Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Soares, professor de ensino no IESP. Bom, estou aqui para poder fazer um grande convite para vocês. Estamos iniciando mais uma turma de Fitness, Performance e Saúde aqui em Juiz de Fora, com a pós-graduação inédita com um time de professores excepcional. E bom, como vocês podem ver, estão dentro da sala de musculação, porque o time está vindo com conhecimento científico todo aplicado na prática. E eu não preciso nem apresentar esse cara aqui do meu lado, né? O professor Tiago Mata hoje, um dos maiores nomes de biomecânica que a gente tem, e ele veio aqui para poder passar esse fim de semana conosco, passar muito conhecimento dentro de sala de aula e aqui dentro da academia para poder melhorar o seu trabalho e os resultados. E aí, Tiago, o que você vai trazer para a gente? O que a gente pode esperar de você nessas 20 horas de curso? Bom, pessoal, a ideia do curso, quando a gente pensa em biomecânica aplicada e treinamento de força, é associar a exercícios e que o músculo está sendo mais exigido. O problema disso é que a gente tem que decorar muita coisa. E a ideia da minha proposta de aula é tentar explicar mecanismos para que, de diversas formas, a gente consiga aplicar isso no nosso cotidiano. Como, por exemplo, qual movimento está sendo realizado, se eu variar a posição dos pés, se eu variar a posição do tronco, qual o músculo está sendo mais exigido, e principalmente a ideia disso voltada para a mecânica muscular. Bom, acho que esse é o conteúdo e espero que vocês curtam bastante o curso. Bom, como vocês podem ver, então, é uma lacuna muito grande, né, Tiago? Aquela coisa assim, de às vezes o profissional olhar para o exercício e não saber exatamente o que está acontecendo, e na hora de controlar como deve ser feito, ali as variáveis ficam um pouquinho a desejar, mas a gente está aqui para poder sanar esse problema. Então, como você pode ver, tem muita coisa, aula prática dentro da sala de musculação, e eu faço convite para vocês, nós estamos iniciando a pós nesse fim de semana, dia 3 e 4 de fevereiro, é o primeiro modo, mas ainda existe a possibilidade de tê-los aqui com a gente. Então, um grande abraço, a gente se vê na pós-graduação, obrigado, Tiago, e é isso aí, espero vocês. Um abraço.